Olá, e lá começa agora o Religar e Conhecimento e Religião. A crise por que passam as religiões é uma crise civilizatória. O modelo que caracteriza essa crise está apoiado na colonialidade, no capitalismo, no patriarcado e na lógica sacrificial. O pensamento decolonial representa, face a essa realidade, um olhar crítico e antissistêmico. Sua proposta tem como base desconstruir o pensamento hegemônico que se impõe globalmente. Hoje eu converso sobre decolonialidade com o teólogo mexicano Carlos Mendoza Álvares. Seja bem-vindo ao Religar e Carlos. Olá Flávio, muito obrigado. Um prazer recebê-lo aqui. Prazer também. O professor esteve aqui no Brasil por ocasião do 32º Congresso Internacional da Soter, com apoio da CAPES. O Congresso abordou o tema Decolonialidade e Práticas Emancipatórias, novas práticas para a área de Ciências da Religião e Teologia. E você, já está seguindo o Religar no Youtube? Procure por Religar e Conhecimento e Religião. Inscreva-se no canal e marque o sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Acompanhe e compartilhe o Religar. Carlos, eu comecei o programa citando trechos da sua conferência durante o Congresso da Soter. O que significa falar da nossa época como uma época em crise? E vinculando isso ao capitalismo, ao patriarcado, ao colonialismo, como que nós poderíamos então compreender essa nossa época considerando esse elemento crise? Vários especialistas do mundo contemporâneo, das ciencias naturales, exactas, sociais, falam da crise de uma civilização, que é a civilização que alguns chamam de antropoceno. É a dizer, uma edade da humanidade, do planeta Terra, também dominada por o gênero humano, por nós como uma raza depredadora que nos revelamos com o tempo, ser, talvez, a espécie mais depredadora de todas as que existem no mundo. Então, a crise que vivemos é uma crise, por um lado, do antropoceno como modelo de civilização, mas também uma crise de um modelo instrumental de racionalidade, que fez do mundo, o mundo moderno, através da técnica, da tecnologia em particular, da utilização das realidades naturais como se fossem só produtos de produção, de consumo, de comercio. É a crise fundamental que vivemos porque estamos vendo os efectos do agotamento desse modelo de racionalidade instrumental que não alcança para toda a humanidade, e os mais de 7 mil milhões de seres humanos que somos com a devastação ecológica que estamos realizando no planeta. Você chega a falar de uma situação de guerra, uma guerra global. Isso me parece bastante demarca a gravidade da situação. Claro. Quero falar do lugar onde eu estou ubicado, o lugar de enunciação, dizem os historiadores. Minha país, México, é uma punta de iceberg de uma crise global porque estamos vivendo uma série de fenômenos, por exemplo, migraciones masivas, desapariciones forzadas, feminicídios, e todo o que é o tráfico de pessoas, drogas, armamento, órgãos humanos. E México, porque é a porta de entrada ao principal consumidor do mundo, que são os Estados Unidos, é o embudo para entrar nesse gran mercado. E é, então, um lugar onde as contradicções desta sociedade moderna, instrumental, chegam à sua máxima expressão. Então, dado que estamos nesse contexto, que nos últimos 13 anos, há produzido 200 mil mortos e mais de 80 mil desaparecidos, é uma guerra. É uma guerra. Claro. E global porque esses fenômenos se expressam também em outros contextos. No contexto africano, no Mediterrâneo, no Medio Oriente, a população que também quer chegar a Europa como um sonho de bem-estar, de paz e de uma vida produtiva. Toda esta população que foi produto da colonização moderna europea e noratlântica, hoje estamos vendo essas contradicções. Sim. Bom, também esse fluxo migratório forzado para o norte tem a ver com esse modelo também, não? Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. É o que uma filósofa de Tijuana chamada Sayac Valencia, situada em uma fractura, que é a fronteira México-Estados Unidos, San Diego e Tijuana, chama a distopia de sociedade moderna e do que ela chama o capitalismo gore, obsceno. Precisamente que gera poblaciones inteiras em movimento forzado por hambre, guerra e crisis climática. E é o que estamos vendo que acontece na América, na África, no Medio Oriente, para os centros hegemônicos de poder. Mas há uma reflexão que questiona esse modelo. De onde surge e como é que está caracterizado esse pensamento crítico em relação a esse modelo hegemônico? É justamente um pensamento que busca as causas estruturales e sistêmicas. Este é um conceito importante de essa violência ou de essas violências. Podemos encontrar ao menos quatro eixos fundamentais das violências. Uno é o patriarcado, por suposto, que tem que ver com um sistema heteronormativo, é a dizer, onde a heterossexualidade se convierte em norma, cisgenérico, é a dizer, de uma só identidade sexuada que afirma um poder, mas também binário, que só reconhece varão-mujer como a única condição sexual humana. Então, este sistema heteronormativo, cisgenérico, binário, é a generada muitas violências do orden do patriarcado contra as mulheres. Em meu país, por exemplo, em México, neste ano de 2019, cada dia são asesinadas, em promedio, quatro mulheres por violência feminicida. Sim. Bom, no Brasil também os números são alarmantes. Em Europa também, inclusive. España. O fenômeno está aparecendo por diversos contextos e latitudes. Este é só um síntoma de esta violência. E o pensamento feminista, por exemplo, de terceira ou quarta generação, falam de que há causas que não só são o odio à mulher, mas que as mulheres são vistas como um inimigo de um sistema de produção. Esta é a ideia da grande feminista argentina, Rita Laura Segato, que é professora e pesquisadora em Brasil também, muito conhecida. Universidade de Brasília. E outras feministas como Lorena Capnal, uma feminista guatemalteca, que tem esta visão de uma crítica à violência patriarcal contra as mulheres, contra as minorias sexuales, mas que está aliada com um sistema de produção que gera só mercado para consumo. E o que chamam alguns a violência da sociedade extractivista, outro conceito importante da violência, desenvolveu em Uruguai por Raúl Sibecki. Então, me parece que são diferentes enfoques, a violência patriarcal, o estado extractivista, as migraciones forzadas, e o que reforça todo este outro eje de violência é o retorno dos governos de ultraderecha, que manipula o medo das classes medias, das populações locais, frente a o extranjero, porque o perciben como amenaza a sua estabilidade, as fontes de trabalho, a segurança social. E, então, os migrantes e refugiados são vistos como inimigos, que tem que recluir em refúgios, em estados de excepção, em campamentos, em facilities, como os norte-americanos, com os migrantes que vêm do sul. Considerando a crise desse sistema, a própria crise do próprio patriarcado, esse ressurgimento ou o surgimento dos movimentos políticos de extrema direita não é como um refluxo, em reação, em medo por essa crise? Sim, claro, de identidade. Um reflexo identitario frente a uma otredade, uma alteridade étnica, religiosa, cultural, genérica, que provoca medo. Mas está vinculado esse fluxo migratorio com causas sistêmicas. Uma das delas é o capitalismo neoliberal, mas também o que seria a sociedade extractivista, que está generando basurização de vidas e de corpos. Todo aquele corpo que não contribuye ao mercado é innecesário, é prescindível. O corpo de jovens sem educação escolarizada, o corpo de mulheres, os corpos de migrantes, os corpos de pessoas da comunidade LGBT, por exemplo, a comunidade transexual é uma das que mais padece a violência patriarcal, junto com as mulheres, e é invisibilizado por as sociedades. E esse conceito de difícil tradução para o português, basurização, seria isso, basurização? Sim, basura é lixo. Então, os corpos que não contam, são descartáveis, como o Papa Francisco, ou os chamam também em muitos de seus documentos, na encíclica Laudato Si, por exemplo. Bom, queria saber mais sobre a religião. Vamos falar sobre religião daqui a pouco no próximo bloco. Hoje no Religare, eu recebo o teólogo mexicano Carlos Mendoza Álvares. Nós estamos falando sobre decolonialidade. Vamos fazer um breve intervalo. Eu espero por você logo após o comercial. Voltamos já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.